Boa noite, RJ2 no ar, agora são 7 horas e 13 minutos, a gente começa mais uma edição falando sobre violência contra a mulher. Infelizmente, né Fernanda? Uma boa noite pra você. Os nossos repórteres já estão posicionados aqui no nosso telão porque as ocorrências aconteceram em mais de uma cidade do sul do estado. Um episódio lamentável foi registrado hoje em Volta Redonda. Pois é, Isabel, um jovem foi preso por importunar sexualmente a passageira de um ônibus. A Jennifer Marcato, ao vivo, tem as informações pra gente. Boa noite a todos e primeiramente, boa noite, Jennifer. Boa noite, Jennifer.